Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal TDC Projetos, tá? Meu nome é Clíndice Manjorge e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a eletrônica aqui do nosso drone gigante, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente pode estar fazendo a instalação da parte elétrica, ou seja, a controladora, a NASA, aí no nosso projeto do nosso drone. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as ligações, porque eu já fiz, já organizei os componentes no frame do drone, mas eu ainda não fiz as ligações. Então eu vou aproveitar essa oportunidade, vou mostrar as ligações pra vocês e vou mostrar também como que eu fixei esses componentes, tá? Não tem segredo nenhum pra fixar, mas o que eu, ao meu ver, o mais importante mesmo é as ligações. Porque se você fizer as ligações de maneira equivocada, você vai acabar fazendo aí alguma besteira, fazendo com que o seu drone não voe direito, ou até mesmo que não voe. Então as ligações é uma coisa muitíssimo importante pra que você tenha êxito aí na construção de qualquer projeto que você for fazer, projetos eletrônicos, tá bom? Eu fiz algumas modificações no drone, como eu falei que iria fazer. As modificações principais aqui, né, estão na parte estrutural do projeto. Então todas as partes em PLA foram removidas, estão até aqui, ó, as partes em PLA estão aqui, né, todas elas foram removidas e foram substituídas por partes feitas com ABS, tá? Esse ABS verde, que vocês estão vendo aqui, é um ABS da 3D Fila, é um ABS que eu tinha aqui e acabei imprimindo com o verde, ficou muito bonito, então é um cor muito bonito, bem chamativa. E essa parte, essas partes pretas aqui, são o ABS preto, um ABS muito bom, que eu achei no mercado livre, um ABS muito barato, posso até fazer um vídeo pra vocês, pra vocês poderem conferir também. É um preço muito bom mesmo, que compensa muito, tá? E eu comprei esse ABS pra poder fazer o teste e me surpreendi, porque ele é muito bom mesmo. Então é esse ABS aqui. Outra coisa que eu tive que mudar, infelizmente, os motores aqui, eles já estavam no suporte, tá? Todos estavam parafusados, já estavam conectados. Só que aí, me deu uma vontade de fazer um teste de força, né, um teste de resistência nesses suportes aqui. Então, eu peguei o drone todo por essa parte aqui, ó, do motor, e deixei todo o peso do drone apoiado nesse suporte aqui do motor. Inicialmente, o suporte aguentou super bem, ele iria aguentar muito bem a trajetória aí, no caso do drone, mas quando eu forcei um pouquinho mais, ele acabou quebrando, né? Na prática, ele não iria quebrar quando eu estivesse voando, óbvio que não, mas pra prevenir, eu vou, eu acabei desenvolvendo um novo suporte, que eu vou mostrar pra vocês já já na bancada. É um suporte um pouco mais diferente desse daqui, mas eu tenho o mesmo princípio, que é fixar o motor, tá? E ele ficou até mais bonitinho, digamos assim, e mais resistente também, tá bom? Outra coisa que eu fiz aqui, eu imprimi também um suporte pra bateria, onde encaixa a bateria perfeitamente, vocês vão ver já já na bancada. Imprimi também um suporte pra colocar a NASA, porque a NASA, pessoal, ela vai ficar exposta, né, porque esse drone é um drone aberto. Ele não tem nenhuma capa protetora, então pra proteger a NASA, eu decidi imprimir uma case pra ela, pra deixar ela bem mais confortável aí no drone, tá bom? Além disso, não teve outras modificações, apenas a instalação de alguns componentes elétricos, que vocês vão ver agora mesmo. Então, bora lá! Bom, pessoal, agora a gente tá aqui com a câmera já focada aqui nessa parte superior do nosso drone, tá? E eu vou fazer algumas explicações pra vocês agora. Aqui está o case que eu imprimi, e aqui embaixo do case tá a NASA. Eu já fixei a NASA com fita dupla face, tá bom? É importante que você não utilize cola quente pra poder fixar a NASA. Que você utilize, sim, a fita dupla face da 3M, pra poder a NASA ficar um pouco maleável lá dentro, né, pra absorver o mínimo de vibrações possíveis, tá? Mas a NASA, ela possui um sistema anti-vibração interno pra diminuir essa questão aí da vibração. Tá bom? Desse lado aqui, eu coloquei o LED da NASA, né? Eu colei ele com cola quente, aí sim você pode colar com cola quente. Eu encurtei o cabo dele, ó, o cabo dele é bem grande, tá? Mas eu encurtei ele pra poder não ficar um monte de cabo aqui em cima, tá bom? Aqui eu tô com o GPS, não sei se vocês estão vendo aqui, mas aqui está a haste do GPS. Eu vou soltar ela aqui pra vocês verem, tá? Ó, aqui está o GPS, ó. Ele tem esse movimento. Desse outro lado aqui, não tem como vocês verem, mas desse outro lado aqui está o receptor do drone, tá? Do rádio. Aqui estão os fiozinhos das antenas, que eu já fiz um vídeo falando sobre o receptor e o rádio. Se você não assistiu, você assiste, tá? Então tá aqui os dois cabinhos onde não serão conectadas as antenas. Aqui, nesse monte de cabos aqui, o danado é isso. Aqui eu tenho dois cabos positivos, dois negativos, que vem direto da placa de distribuição de energia. Esses cabos aqui são cabos auxiliares, né? Se, por exemplo, eu quiser ligar um gimbal, se quiser ligar um transmissor de vídeo, sei lá, ligar outro periférico aqui no meu drone, já vou ter esses cabos auxiliares aqui pra poder fazer a ligação, tá bom? E por falar em placa de alimentação, tá? Aqui a placa de alimentação, já soldei aqui o conector XT60. A plaquinha de distribuição está colada aqui embaixo com fita dupla face também. Nessa plaquinha de distribuição, pessoal, estão fixadas, né? Ou seja, soldadas, todos os fios dos ESCs. Então, fio positivo tá na trilha positiva, negativo na trilha negativa. Esse processo de montagem, pessoal, é o mesmo processo que foi mostrado lá na montagem do Phantom. Então, não tem segredo nenhum. Esses dois fiozinhos aqui, ó, preto e vermelho, são os fios do módulo de alimentação da NASA, né? A PMU, que está conectada à placa de alimentação e fixada com cola quente aqui embaixo. Dá pra ver até uma pontinha dela aqui, ó. Tá bom? Aqui a gente tem o nome TDC, que significa frente do drone. Então, essa parte aqui é a frontal do drone. Essa outra parte aqui, onde tem big drone, é a parte traseira do drone. Então, a NASA, ela tem uma setinha. A setinha tá apontada pra lá. Tem que ter muita atenção. Então, nesse primeiro conector aqui de cima, a gente conecta o quê? O LED. Então, a gente vai conectar logo o LED aqui, ó. Pronto, tá conectado. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai conectar o GPS também, né? Essas conexões, pessoal, elas são provisórias, tá? Por que que é provisório? Porque eu ainda vou instalar um monte de coisa aqui. Vou colocar um radar aqui em cima. Vou colocar um módulo de telemetria que eu estou desenvolvendo aqui. Vai ter um monte de coisa ainda. Eu vou fazer um vídeo ainda só falando sobre o radar que eu desenvolvi. E também sobre o módulo de telemetria que eu também desenvolvi. É um módulo que funciona com qualquer controladora, não só com a NASA. Tá bom? Mas aqui a gente conecta, então, o GPS. Eu não vou conectar o GPS ainda, porque aqui eu tenho que conectar os outros módulos. Aí depois eu conecto o GPS, tá? Aqui, esse cabinho aqui, que é o cabo que vem lá da PMU. Você vai conectar no X3 da NASA, tá bom? Então, você conecta aqui nesse último aqui, ó. X3 da NASA. Deixa eu conectar. Conectei. Aqui na caixinha da NASA, vem um monte de cabinhos. Vem um monte de cabinhos como esse daqui. Ó, como esse cabinho aqui. Esse cabinho serve pra você ligar os canais do receptor diretamente na NASA. O que é que eu vou fazer? Como esse meu receptor aqui, ele tem o PPM, né? O que é o PPM? Ele engloba todos os canais em um único só canal. Então, eu vou utilizar isso daí pra facilitar a minha vida. Vou conectar esse carinha aqui no canal 1. Prestem atenção. No canal 1 do meu receptor, tá? Vou conectar aqui, ó. Conectei no canal 1. E depois, vou conectar na NASA. Lá no pino X2 da NASA. Então, eu vou aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o LED só pra facilitar. Vou aqui e conecto. Pronto, pessoal. Não tem que fazer mais nenhuma conexão com o receptor. Já tá tudo feito. Depois, a gente vai fazer a configuração no software. Tá? Pronto. Feito isso. Módulo de energia ligado. Rádio. Receptor ligado aqui. Agora sim, a gente pode tá conectando aqui o cabo do nosso GPS. Tá bom? Vamos conectar aqui. Pronto. Conectado. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer agora a questão da ligação dos motores. Eu tô aqui com um monte de cabo, ó. Um monte de cabo aqui. E o que a gente vai fazer? A NASA possui um layout de motores. Que eu já falei isso sobre no Phantom também. Vou tá deixando uma fotinha aqui na tela. Pra vocês verem como é esse layout. Né? Então, é o seguinte. Aqui. Imagina que aqui é a frontal do drone. Aqui é a frontal do drone. Então, o motor desse lado aqui é o motor 2. O motor desse lado aqui é o motor 1. Desse lado é o 3. E esse outro aqui é o 4. Tá bom? Então, 1, 2. Ou melhor, esse aqui é o 3. Tá? Esse lado aqui é o 3. 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu não sei aqui qual é o motor tal. Porque esses tios são todos juntos aqui. O que é que eu vou fazer? Vou utilizar o meu rádio aqui pra me auxiliar. Pra descobrir quais são esses motores. Então, vamos lá. Vou pegar primeiro um cabinho aqui. Esse daqui. Vou conectar lá no meu canal. Canal 3 do receptor. Que é o canal do acelerador. Tá bom, pessoal? Lembrando que você tem que estar com o PPM desabilitado no rádio. Pra poder fazer esse teste. Vou conectar também. Deixa eu pegar aqui a bateria. Uma bateriazinha 3S. Só pra fazer um teste mesmo. Vou conectar ela aqui. Ó, vou ligar. Vamos ver se a NASA vai ligar, né? Se eu liguei tudo certo, a NASA deverá ligar. Olha, a NASA ligou. Tá, a NASA vai ficar piscando amarelo assim. Porque ela não tá recebendo sinal do rádio, né? Eu vou só colocar uma fita na frente dela. Pra evitar aí reflexo aí na câmera. Pronto. Coloquei esse negócio aqui na frente. Só pra poder a luz do LED não atrapalhar aqui na filmagem. Então, vamos lá. Tô aqui com o meu motor conectado no canal 3. Vou ligar meu rádio. Liguei. Opa, caiu aqui o negócio. Liguei meu rádio. Meu rádio. Ó, o motor já tocou lá. Se eu acelerar, o motor vai girar. E eu vou descobrir qual é o motor que eu tô trabalhando. Então, eu vou acelerar aqui, ó. Olha, foi esse motor aqui, ó. Esse motor aqui, ele ligou. Ó. Desliguei meu rádio. Desliguei a bateria. Vou tirar a tela daqui, ó. Pronto. Então, eu já sei que esse cabinho aqui, ó. Corresponde ao motor 2. Então, eu vou lá no outro lado da NASA. E conecto aqui no motor 2. Pronto. Conectado. Tá? Agora, vamos procurar o motor 3. Depois, o motor 4. E assim, sucessivamente. Até a gente completar todas essas ligações. Tá? E o procedimento de ligação é esse daí mesmo. Tá bom, pessoal? Agora, eu vou virar o drone pro outro lado. Só pra vocês verem o suporte da bateria. Que eu imprimi. Tá bom, pessoal? Vou virar ele aqui só pra mostrar rapidinho pra vocês. Ó, pessoal. Tá aqui o suportezinho, ó. A bateria, ela entra aqui nesse suporte. Nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, ela entra aqui e fica aqui embaixo. Tá bom? Então, eu imprimi-se aqui na OnePrint. Tudo isso aqui é de ABS. Então, eu imprimi o suporte do train de pouso. Tá bom? Então, pessoal. Basicamente, essas são as ligações. Essas são as ligações básicas. As ligações suficientes pra que a gente possa fazer o nosso primeiro voo do nosso drone. A gente vai ter mais ligações. Porque a gente vai fazer a ligação do radar. A gente vai fazer a ligação do Advanced Telemetry, que eu tô desenvolvendo. A gente vai fazer a conexão do Dynamic LED Controller, né? Aquele controlador de LED. A gente vai fazer ligações ainda de um monte de coisas. Vocês vão ver aí ao longo da montagem, tá? Infelizmente, um dos ESC's do meu drone aqui deu problema. Então, eu tô esperando chegar pra poder fazer pelo menos o voo inaugural. E aí, depois que a gente vai instalando as outras coisas. Mas, pra você voar, precisa só disso daí. Tá bom? Dessas conexões que eu falei agora. Eu vou organizar esses fios aqui em cima. Eu vou imprimir os suportezinhos das antenas. E, ao longo dos vídeos, vocês vão ver aí como que vai ficando. Tá bom? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Valeu. Tchau, tchau.